Que massa, tá? Toda a galera aí pôde acompanhar, que uns meses atrás aí, você muito quietinho, foi pra gringa, não falou nada pra ninguém, ficou lá na quarentena, só falou que tinha uma notícia muito massa. E, mano, qual foi a primeira impressão de você pisar lá na terra do Tio Sam e já chegar andando numa equipe de lá, mano? Cara, foi surreal. Tipo assim, na verdade, essa ida pra mim foi surpresa até pra mim, porque já era um plano meu, tava no projeto, eu ia em dezembro agora pra lá, depois que acabasse tudo aqui, passar tipo um mês roletando, fazendo conteúdo, também estudando um pouco de tatuagem, que eu queria estudar com alguns tatuadores de lá. E aí eu tinha mentalizado isso, coloquei no papel e já tava trabalhando em cima pra gente ir, aí eu a Manu pra dar um rolê. E aí, cara, Matos me ligou, sem saber de nada dos meus planos, e falou que ia me dar de presente pela parceria que eu tenho com ele e tal, pra eu ir correr uma etapa do Supercross 2022. Até aí, beleza, tipo, cara, até chorei lá no dia que ele me chamou lá, foi animal. E foi no dia do meu aniversário ainda, ele também não sabia que era o meu aniversário, foi tipo surreal. E aí, beleza, aí eu falei, pô, eu já vou pra lá fazer uma etapa. Eu falei, vou montar um projetão e vou me virar pra fazer o resto da temporada, já vou tá lá. E aí, na mesma semana, tipo, acho que foi numa quinta-feira isso, e aí num domingo, a Invictus entrou em contato comigo, eles estavam precisando de um piloto, meio que meu perfil, que andasse bem, tivesse uma mídia boa, e aí ele entrou em contato com um amigo em comum que nós temos aqui no Brasil, que é o Enéas, e a Enéas me passou meu contato pra ele, a Invictus entrou em contato comigo, perguntou se eu pude ir lá fazer um teste. Falei, bora. Falei, agora. Aí eu comprei a passada, coloquei no avião e fui, velho. Vazou. Na hora. Nossa. E aí, e como que a galera te recebeu lá? Cara, o pessoal da Invictus é, assim, sensacional. Eu converso com o Juan, que é o team manager da equipe, né, o dono da equipe, e todos os dias a gente virou amigo, então a gente troca muita informação, e tem muita coisa que a gente tá rolando, tem patrocinador meu do Brasil que tá tentando entrar pra patrocinar a equipe, então tá nas negociações finais aí. Vai ter uma surpresa muito, muito foda, velho, que aconteceu essa semana, então vai ter mais um piloto na equipe, e cara, esse animal, esse cara que vai andar na equipe, é uma surpresa, cara, muito, muito top, eu não posso contar ainda. Não, não, não. Mas vocês vão se surpreender quem é, então, tô muito feliz com esse companheiro de equipe que eu voltei, também vai andar na mesma categoria que eu, na mesma costa, nós vamos treinar junto, no mesmo lugar, então pra mim vai ser, cara, muito, muito bom isso aí. E assim, cara, minha primeira impressão de lá foi sensacional, eu já tinha ido pra Califórnia em 2016, mas contato de longe, assim, na pista, né, eu não andei. E andar lá, andar com a moto de lá, com uma equipe de lá, um suporte de lá, é totalmente diferente, tipo, de tudo que eu já tive aqui no Brasil. Então, isso mudou muito minha cabeça, tanto pra fazer na gestão da HQT, pensando já pro ano que vem, então, cara, foi animal. A galera já tá falando, já dando os palpites. Você vê, não, aqui a galera não falha, eu já ia desconfiar, mas ia falar nada. Mas, mano, que massa, eu fico muito feliz pra ter uma galera aí que começou a conhecer o Caio de um tempo pra cá, porque o menino tá arrebentando nas mídias, tá indo pra um caminho muito, muito massa. E, mano, você falando sobre mídia, sobre como a galera da Nihilo veio falar com você, eu lembro que no começo do ano, no final da temporada de 2020, quando você começou os planos da mídia e tal, já vinha já numa caminhada assim, e pensando muito em trabalhar da maneira como você trabalha agora, e um reflexo disso, que você já vai entender, é um exemplo, como a mídia hoje em dia é algo fundamental, tão fundamental quanto andar de moto, é a contratação aí do Danger Boy pra andar na Star Race Yamaha. Então, isso fala que a gente já tá, a gente não, quando eu digo a gente, eu digo você, já tá nesse caminho certo aí, ó, hamiliano.